É um plano novo do SWAF, onde tem mais F&B, onde vamos competir com o Caio Grande, mas onde vamos ter renda mais tanto para dentro. Já tem um parico chiquito, mas não estamos buscando para vir algo, onde é verdade, para o Mecudan subir barco, ainda não podemos beber algo, não podemos comprar alguma coisa mais. O que nós notamos também, se os turistas cruzeiros têm ganho de comprar coisas netamente de Aruba, e muito contento com o craft, a CUMSA, com um foco de arte urbana, com o tapão, que não podemos vender muito mais de coisas, mas não temos a possibilidade de vender nosso terminal também. E não tem dúvida se nós vamos de acordo com ele, ou com as petições de ano passado, nossa exposição de Nã, de nosso terminal, e nossa vaca vai roper bom, roper turista, está aqui de Nã, Iwaqui, Cunampo-Raci, e esse é algo roper bom. Mas me dá de acordo com o foco, se você trouxe algo, se você trouxe algo, se você trouxe algo, se você trouxe algo, mas é bom, se você bebe algo e come algo, e depois faz alguma compra, e diz, você vai sair de Aruba ou vivo. Por mais pronto, isso também fica assim. Então, nós temos que fazer algo bom, com esse plano integral de nosso UAAF, nós não estamos fazendo nada de trabalho, que você vai estar restaurado, depois você vai tocar em outro quadro, com o plano que nós temos. Nós temos que fazer algo necessário para manter um terminal grande assim, ou também fazer algo, caso, chiquito, para forro, o quiosco, ou não para forro, ou talvez, para nós, o clima de parte de Aruba, também está melhor. Talvez não está necessário, vamos fazer um terminal grande, onde eu vou receber tudo. E nós temos que conversar naturalmente com o ministro, porque nós temos que fazer um caminho com o barco de sal e Aruba. Se o barco não está vindo, e não está salindo com o grande candidato de Aruba, e agora vamos ter um terminal, onde eu vou receber, e a gente não está viajando, subindo o barco, e isso não está baixo de barco. E a minha liga de tendência, quando a Aruba está visitando, mas não está preparado, mas, naturalmente, um turista cruzeiro, quando a Aruba subiu o barco, se está vindo dois, três dias por mês, isso está em nosso hotel, e isso queda de sucesso. mas, se não está manejando com o ATA junto com os ministros de Aruba, para nós, a gente não está trabalhando com o barco de sal e aruba, porque aí está algo tópico um pouco mais grande, não no botar o barco. O turista cruzeiro, não pode ir para que os turistas não encontram bem a Aruba, para que a Aruba, para um semana, dois semanas, pois aí também vai se trobar outro. Mas, o ATA não tem suficiente experiência, e isso é conhecimento, para ser preciso com o barco. e isso é conhecimento.